A movimentação começou cedo em frente à escola. Desde a tragédia, as aulas estão suspensas. Os portões só foram abertos para receber pais e alunos que foram buscar objetos deixados para trás depois do ataque e da correria da última sexta-feira. As homenagens continuam. Cartazes e flores que lembram o terror de três dias atrás. O pai do menor que atirou contra colegas em uma sala de aula veio até aqui à Delegacia de Atos Infracionais acompanhado da advogada. O adolescente continua em uma cela aqui da DEPAI só que o prazo para ele permanecer na delegacia termina amanhã. Ele então deve ser apresentado à justiça para só depois ser encaminhado para um centro de internação. Segundo o Estado, a vaga para essa internação já foi liberada. O depoimento durou cerca de duas horas e meia. O major da polícia militar não quis dar entrevista. Em outro momento eu vou falar com vocês, tá? Uma assistente social que falou com o PM não gravou entrevista, mas contou à nossa equipe que ele está muito abalado. O adolescente, segundo ela, também está muito sentido por ter matado o melhor amigo. A polícia aprendeu o tablet do menor que vai passar por perícia e agora segue ouvindo testemunhas. Obrigado. Obrigado.